Existem duas maneiras de vender os seus serviços, de forma receptiva ou de forma ativa. Nós já citamos em outros vídeos aqui do canal como divulgar a sua empresa na internet por meio do seu site e das redes sociais. As pessoas que encontrarem sua transportadora na internet e se interessarem pelos seus serviços irão entrar em contato com você. Essa é a venda receptiva. Já a venda ativa, que é sobre o que vamos falar no vídeo de hoje, você mesmo entra em contato diretamente com o potencial cliente, que na maioria das vezes ainda não conhece a sua empresa para você apresentar os seus serviços. Em vendas, chamamos isso de prospecção. Esse contato pessoal pode ser feito por telefone, e-mail, whatsapp, mensagem direta nas redes sociais, tudo vai depender da sua estratégia. E lembre-se, o melhor meio é aquele que o cliente utiliza. O primeiro passo para prospectar novos clientes é montar um mailing. Mailing nada mais é do que uma lista de contatos com nome, e-mail, empresa, telefone e qualquer outra informação que seja importante para você entrar em contato com o seu potencial cliente. Mas atenção, existem muitos mails e listas de e-mails sendo vendidas por aí. Mas esse tipo de estratégia pode não ser tão assertiva, simplesmente porque a grande parte desses e-mails são furados, não existem mais. Ou se existem, quem garante que são pessoas que têm perfil para comprar o seu serviço? Bom, como eu já mencionei, há várias formas de entrar em contato com seus potenciais clientes. Mas antes de qualquer coisa, você precisa encontrá-los e descobrir essas informações. Mas onde é que eu vou achar essas pessoas, e ainda mais o e-mail e o telefone delas? Fique tranquilo. Nesse vídeo, vamos mostrar três formas gratuitas de encontrar potenciais clientes para sua transportadora e montar um mailing qualificado sem gastar nada. A maioria das transportadoras prestem serviços para outras empresas, como indústrias e varejistas. É o que chamamos de B2B. E a sua empresa vai prestar serviço para outra empresa. Nesse momento, você já deve saber qual tipo de serviço vai prestar, e já sabe também qual é o nicho do seu cliente. E isso vai te ajudar a pesquisar o cliente certo para prestar o serviço de qualidade. A primeira dica para encontrar empresas que podem ser potenciais clientes para sua transportadora é pesquisar no site de associações. Vou explicar melhor. Imagina que você seja especialista em transporte de alimentos. Então, pesquise no Google Associação de Indústrias de Alimento, por exemplo. Na busca, vai aparecer para você a ABIA, que é a Associação Brasileira de Indústrias de Alimentos, além de muitas outras associações regionais ou mais específicas, como a Associação Brasileira da Indústria de Comércio de Ingredientes e Aditivos para Alimentos. No site da maioria dessas associações, existe a área de associados, que são as empresas que fazem parte dessa associação. Esse é um prato cheio para qualquer vendedor, e com certeza você vai encontrar ali diversas empresas que poderiam contratar os seus serviços de frente, mas que você nem mesmo conhecia. Alguns sites de associações têm até mesmo o telefone das empresas e o endereço de e-mail para você enviar a apresentação da sua transportadora e iniciar um contato. Mas se não tiver os contatos ali, você pode usar as outras duas ferramentas que vamos citar aqui no vídeo para complementar a sua busca. A segunda forma gratuita de buscar clientes é utilizando o LinkedIn. Muita gente acha que o LinkedIn serve só para conseguir emprego, e isso é um grande erro. O LinkedIn é uma excelente ferramenta para gerar relacionamentos e parcerias sem nem sair de casa. A rede ganhou muita força nos últimos anos, e eu tenho certeza que vale muito a pena para você, transportador de cargas, que precisa conhecer novas pessoas, ter novos contatos, formar parcerias, e o mais importante, conquistar mais clientes. Já fizemos um vídeo aqui no canal, explicando detalhadamente como você pode usar as ferramentas gratuitas que o LinkedIn oferece para encontrar novos potenciais clientes e fazer contatos com eles por lá mesmo. Eu vou deixar o link aqui no card para você conferir esse passo a passo assim que terminar de ver essas dicas desse vídeo. A terceira forma de encontrar empresas e pessoas pode parecer óbvia, usando o nosso conhecido Google, mas com um truquezinho a mais para ser mais assertivo. Você precisa pesquisar quais são as empresas que você gostaria que fossem seus clientes, filtrando por nicho, tamanho, região e outros. Pesquise o segmento e a cidade para ficar mais específico, e vão aparecer ali centenas de oportunidades com endereço e telefone das empresas para você ligar. Uma maneira ainda mais fácil é, em vez de pesquisar na busca normal, pesquise no Google Maps. Assim, já vai aparecer uma lista com nome e telefone da empresa, sem você precisar nem mesmo entrar nos sites um por um. Você economiza tempo e consegue fazer mais contatos. Para saber com quem você deve falar na empresa, você pode simplesmente ligar e perguntar para a atendente quem é o responsável por contratação de transportadores e pela logística, e pedir o e-mail dessa pessoa. Ou você pode ir lá no LinkedIn novamente, pesquisar o nome da empresa e buscar no filtro de funcionários, como já mostramos no vídeo onde falamos sobre o LinkedIn. Agora, vamos a uma dica bônus. Outra forma muito interessante de conseguir novos contatos é participando de feiras e eventos, quando isso for possível novamente, claro. E visitar os estandes de empresas que teriam potencial para contratar os serviços da sua transportadora. A ideia aqui não é tentar vender seus serviços nesse evento, mas sim captar contatos. Pegue os cartões de visita, veja as apresentações das empresas para conhecer bem como o seu cliente trabalha. Tente até mesmo se apresentar e falar com o diretor ou algum líder da empresa, se for possível, e trocar cartões. Essa continua sendo uma forma excelente de formar o mailing qualificado e gerar relacionamento. Bom, depois de encontrar esses contatos no site das associações, utilizando o LinkedIn, pesquisando no Google ou visitando feiras e eventos, é necessário criar uma lista e registrar o histórico do que foi conversado em cada contato, para que no próximo contato, você consiga dar continuidade nas negociações. Essa lista histórica pode ser feita no Excel para começar ou em um sistema de vendas, como CRMs ou sistemas de follow-up. No ActiveTrans, que é o software de gestão de transportadores desenvolvido aqui pela ActiveCorp, você tem a funcionalidade de controle de follow-up, onde você pode deixar registrado o histórico de todos os contatos. E não desanime, prospectar e vender é um trabalho de formiguinha. Para cada 10 ligações que você fizer, uma será bem sucedida, e isso é normal. Não tem mágica, e precisamos nos acostumar a lidar com os não. É só pensar que cada não deixa você mais próximo do sim. Há muitas outras formas de captar novos contatos, mas decidimos apresentar para você essas opções que são bem simples, gratuitas e já são um ótimo começo. E então, o que você achou dessas dicas? Conta para mim aqui nos comentários. E lembre-se de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos transportadores. Muito obrigada e até a próxima!